Muito bom dia, a Azemejo TV está a acompanhar em São Martinho da Gândra o segundo trail solidário Castro Recarei. Juntou cerca de 150 atletas divididos entre a caminhada e o trail. Comigo o presidente da junta de freguesia de São Martinho da Gândra, António Marques. Antes de mais, muito bom dia. Começado a perguntar, é bom ver esta dinâmica aqui na freguesia promovida aqui pelo Centro Desportivo e Cultural de São Martinho da Gândra? Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Sim, sem dúvida é muito bom ver esta dinâmica. Isto é bom, traz gente à freguesia, é bom para o clube, portanto é solidário, é para ajudar o clube. E portanto é sempre muito bom quando se consegue ter estas molduras humanas na freguesia. 150 participantes divididos entre as duas provas, agrada-o este número? Sim, é sim. Era bom que fossem mais, não digo não. Só que o dia de ontem acabou por afastar algumas pessoas, portanto foi um dia com muita chuva. Que lançou algum receio em algumas das pessoas e por isso se calhar podíamos ter tido mais participação. Mas pronto, cá estaremos para o ano de novo. Sempre foi melhor que o ano passado, o ano passado foi debaixo de chuva e muita chuva mesmo, foi muito mau. Este ano já o tempo melhorou e foi muito mais agradável assim. Esta atividade, além de promover a atividade física, dá também a conhecer os recantos da freguesia de São Martinho da Gandra e também do Conselho e até de outras regiões que tocaram. Sim, sem dúvida alguma. A finalidade também é dar a conhecer os percursos da freguesia. Portanto, na sua maioria o trail e a caminhada são feitas por caminhos, por mato. E portanto, a intenção é conhecer os percursos da freguesia com os pontos de referência, como é a Quinta de Troncal, como é o Castro de Recarei. Portanto, teve alguns pontos de interesse e alguns pontos históricos pelos quais se passou para dar a conhecer às pessoas de fora também. E é muitos da própria terra que também não têm conhecimento desses locais. Vários atletas já chegaram aqui à meta. Qual é que tem sido o feedback positivo? Sim, o feedback tem sido muito positivo. De ano para ano têm dito que é positivo. Os atletas gostam muito da prova. Foi uma prova com 23 km e, portanto, eles gostam do percurso, de como está delineado. Tentamos alterar, mas melhor do que eu, será o Sr. Rogério, se saberá dizê-lo. Mas o feedback que temos é muito bom. O Centro Esportivo e Cultural de São Martinho da Gândara vai continuar a promover este tipo de atividades? Será o apoio da Junta, se assim for? Sim. A Junta tem colaborado. É para continuar a colaborar. Esperamos que continue a organizar este trailer que já faz parte, já começa a fazer parte do calendário, não é? da instituição e ao qual, pelo menos, a Junta pretende que eles continuem, durante os vários anos, com esta atividade. Muito obrigada, António Marcos. Já as meias teve a acompanhar este segundo trailer solidário Castro Recarei. É promovido pelo Centro Esportivo e Cultural de São Martinho da Gândara. Hoje de manhã trouxe à freguesia cerca de 150 atletas divididos entre trailer e caminhada.